Música Faz sua vida Seu caminho é de paz e amor A sua vida é uma linda cansa de amor Abre os seus braços e canta a última esperança A esperança divina de amar Em paz Se todos fossem iguais a você Que maravilha viver Uma casa de lua Uma mulher a cantar Uma cidade a cantar A sorrir, a cantar, a pedir A beleza de amar Se todos fossem no mundo Iguais a você Uma mulher a cantar Uma cidade a cantar A sorrir, a cantar, a pedir A beleza de amar Se todos fossem no mundo Iguais a você Iguais a você Iguais a você Iguais a você Obrigado.